O Coração Parado Ainda tô só pra ter eu ver Você saindo da balada Nos beijos de outro cara Como é que eu abasteço agora O tanque seca e a goela molha Por isso que o meu carro vive na reserva Porque o dinheiro da gasosa Eu só bebo pensando nela Lindo! E no painel luz amarela E o coração não pisca aleta Por isso que o meu carro vive na reserva Porque o dinheiro da gasosa Eu só bebo pensando nela E no painel luz amarela E o coração não pisca aleta Ai, 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 ai Saindo da balada nos beijos de outro cara Como é que eu abasteço agora? O tanque seca e a goela molha Por isso que o meu carro vive na reserva Porque o dinheiro da gasosa eu só bebo pensando nela E no painelos amarela e o coração no piscaleta Por isso que o meu carro vive na reserva Porque o dinheiro da gasosa eu só bebo pensando nela E no painelos amarela e o coração Por isso que o meu carro vive na reserva Eu só bebo pensando nela E no painelos amarela e o coração no piscaleta Ai, 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 ai Eu só bebo pensando nela E no painelos amarela e o coração no piscaleta Eu só bebo pensando nela Eu só bebo pensando nela E no painelos amarela e o coração no piscaleta Obrigado.